Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar. Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar. E o infinito não é maior. Que o meu amor tem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de explicar. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo. Eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Me desespero a procurar alguma coisa. Me desespero a procurar alguma coisa.